Fala galera, beleza? Hoje eu tô com mais uma máquina aqui pra mostrar pra vocês uma das melhores bikes aí de alta performance do mercado nacional, com certeza Tô com a Aldax 50, essa Aldax que tem transmissão aí completa XTR Eu não vou nem falar demais, vou mostrar de pertinho aí os detalhes dessa bike pra vocês Então vamos lá, começando pelo pé de vela, é um pé de vela XTR Duas coroas 3626, tá? Esse pé de vela tem 175mm Olha só a cor desse pé de vela, sensacional Câmbio dianteiro XTR também, para essas duas velocidades Aqui atrás nós temos um K7 XT 1142, de 11 velocidades Então essa bike tem 22 velocidades, né? São duas na frente e 11 atrás E pra fechar o câmbio Shimano XTR eletrônico Esse câmbio aqui é sensacional, ele tem também essa tecnologia aqui de tensão no cage Pra ficar mais firme, né? Dá aí trocas de marchas mais precisas Essa então é toda a transmissão XTR com K7 XT Essa transmissão aqui é, olha, vou dizer pra vocês, sensacional Vamos continuando, aqui na parte de trás tem... Essa bike ela vem com um jogo de rodas da Cole O modelo aí, Bex, tanto os aros quanto o Cubo São dessa marca, esse Cubo também é muito bonito com esses detalhes ali Ela vem com pneus Continental Race King 2.2 Esse pneu que é Tubeless Ready Então essa bike que já é de carbono, já é leve, pode ficar ainda mais leve Tem um canote aqui de carbono também Pra completar um selinho da Physique Tandra Um selinho também bem leve, bem resistente, bem confortável Ótimo aí pra fechar o grupo dessa bike Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui, as cores dessa bike Também são bem bonitas Aqui no cockpit a gente tem caixa de direção FSA Nós temos um avanço FSA SLK de alumínio, 80mm E ele tem aí uma angulação de menos 20 graus Pra fechar aqui na frente um guidão FSA K-Force Di2 de 700mm Então é um guidão FSA também Show de bola esse guidão Temos um freio FSA K-Force Esse freio aqui, além lógico dos manetes serem muito bonitos Ele tem um alto poder de frenagem Freio realmente aí de ponta Mostrar aqui pra vocês também Uma das partes que eu acho mais legal aqui dessa bike É o trocador Então o trocador XTR da bike eletrônica Ele tem aqui, você pode ver que não sai nenhum cabo Tem também o painelzinho aqui que vai mostrar todas as velocidades Vai mostrar as configurações Você pode inclusive parametrizar do jeito que você quer Utilizar os gatilhos aqui Se você quer utilizar o de cima pra subir O de baixo pra descer, enfim Você consegue parametrizar A mesma coisa aqui no câmbio da frente O trocador da frente Então essa bike aqui, como eu já falei É realmente sensacional Continuando aqui na suspensão Essa suspensão laranjada aqui Eu vou dizer pra vocês Essa é a Fox Float 32 Ela tem um eixo de 15 milímetros Tem 110 milímetros aí de curso E ela é tapered Então a caixa desse quadro aqui você vê Que ela é maior Que tem um diâmetro maior na parte de baixo O que dá aí mais resistência pra esse quadro Contra qualquer problema que você teria aí Na suspensão Aliás, com o quadro, né Mas essa suspensão aqui Eu vou dizer pra vocês É uma das melhores aí também Do mercado do mountain bike mundial Com certeza Quero mostrar pra vocês aqui de pertinho A pinça de freio O freio FSA K-Force também Tem alto poder de frenagem, né O disco aqui, o rotor Você vê também que é da K-Force Essa bike aqui, olha Sinceramente É pra você andar na ponta mesmo Infelizmente eu não posso mostrar aqui As configurações, as trocas Porque essa bike Ela é de monstruário Ela tá com Com a transmissão ali sem bateria Mas com certeza É uma transmissão aí de ponta A tecnologia que é investida nessa bike aí É muito legal Realmente incrível Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui Esse quadro Como eu já falei Ele é produzido nos tamanhos 15,5, 17,5 19,5 e 21 Então você tem toda essa gama aí Toda essa variedade de tamanhos Pra escolher a bike ideal Pro seu tamanho A bike muito leve Ela tem também Caso você queira Colocar outra transmissão Tem as tampas aqui, olha Pra fazer o cabeamento interno Então Deixa a bike ainda Com visual mais limpo, né E os cabos protegidos Logicamente Tem dois esportes aí Pra carmaiola Pra colocar o esporte de carmaiola A bike aí De campeão Realmente Se você quer mais informações Sobre essa bike Acesse a descrição do vídeo Tem a ficha técnica Se você quer conhecer um pouco mais Sobre a Aldax Também tem um link aí Da nossa matéria Falando sobre a marca Sobre a fábrica Sobre a construção aí E a energia A tecnologia que eles investem Na construção dessas bikes Qualquer dúvida Deixe um comentário aí Se você gostou desse vídeo Deixe um like Se inscreva no nosso canal E compartilhe o vídeo Com seus amigos aí Também amantes Do mountain bike Como eu já disse Se inscreva no nosso canal Acesse o nosso site www.dotorbicicleta.com.br E o nosso blog blog.dotorbicicleta.com.br Beleza, galera? Aquele abraço Valeu!